Música Estamos aqui no skate park da Esprayada Ela era ali embaixo, agora levou para um quarto aqui em cima Por causa da reforma toda que está rolando aí Um best trick aqui, Nubank's aqui É isso aí, cinco minutos valendo aqui, cinco minutos valendo ali Como que vamos? É nóis! Música 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 Música